Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e isso é isso né galera, estamos de volta aqui nos mostratos de PS2, vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, uma coisa que eu esqueci de mostrar antes do, antes não né, no final do vídeo, passado foi que o Juventus né, ganhou aqui do Milan a FA Champions League de 1 a 0, foi um clássico italiano aí, muito da hora, também teve aqui Chelsea, Milan na semifinal né, e Juventus e PSG, PSG perdeu por Juventus de 6 a 1 agregado mano, deideira hein, e é só isso mesmo né, bom, vamos aceitar a oferta aqui então do espanhol né, já que vocês falaram bastante lá, pra ir pro espanhol mesmo, então está aqui, vamos aceitar, e de boa mano, vamos disputar a UEFA Champions League essa temporada, espero que eu me dê bem lá né cara, eu nem vi a formação do time deles cara, pra falar a verdade, mas espero que a gente se dê bem lá, vamos lá então cara, partiu aí, para o espanhol, minha evolução é uma que foi, nossa véi sim hein, deixa eu ver se aumentou pra mais de 86, Aumentou 87 fi, quase 88 já, isso é bom demais hein, isso é bom demais, força de chute foi pra 82 também, e a velocidade ali, resposta e tal, está aumentando bastante também cara, isso é ótimo né, Bom, tá aí, subi pro espanhol, vamos jogar lá a liga agora, e antes de começar aqui, vamos dar o salve né, antes que eu esqueço mano, salve pro Gui Gameplays, Dudu Silva, Luiz Felipe, Matheus Games, Antônia, Uguione, ou Uguione, eu não sei, Paulo Moreira, Matheus Player, Lucas Juvino, Jonathan Souza, Pro Gamer, Deile Lima, Rian Junior, Camila Aparecida, Pio Wayne, Daniel Paranhos, Daniel Danga, FIFA Souza, Luiz TV, Winning Eleven, VTH Games, Carlos Melo, e Jetson Vieira, se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou mandar, pra geral aí, no próximo vídeo, beleza? Beleza, era a camisa 11, ótimo, contrato assinado ou você assinou, em um novo clube, fui transferido para o banco de reserva pra essa partida, Vamos escolher um novo mentor aqui né, claro, já já vamos ver aí como vai ser nosso grupo na Liga dos Campeões, beleza? É só acho que vou buscar mais velocidade cara, velocidade de resistência e aceleração, velocidade de resistência e aceleração também, A maioria aqui é, opa, isso aqui é bom hein, Marcelo Sabtzer, drible, precisão, aceleração e velocidade máxima, Aqui o Moreno também não, ó, isso aqui também é a mesma coisa, só que isso aqui é a velocidade de drible, no caso, Aqui isso aqui também é bom, o Perotti né, acho que eu vou com isso aqui cara, Marcelo Sabtzer, Acho que é bem melhor, todo mundo que tá com equilíbrio ali, já é pior do que eu né, tem habilidade de equilíbrio pior que a minha, Então não vai adiantar muita coisa não, bom, jogo contra Valencia, tô no banco e vamos ver aqui cara, Vamos aí tá nosso grupo na Liga dos Campeões, e eu não acredito que eu fui convocado pra seleção pra jogar a Copa do Mundo cara, Eu não acredito, muito bom, a gente vai jogar hoje já cara, e delícia mano, que delícia, muito bom, Bom, uma surpresa né cara, não esperava por essa, fui convocado pra seleção já, E tal episódio, muito rápido né até, e cara, até fiquei sem palavras aqui, Mas vamos ver como é que vai ficar aqui, nossa, baile de Munique cara, merda hein, Celtic, e o outro vai ser quem? Juventus, nosso atual campeão, nossa, aí, que grupo difícil, a gente vai conseguir não hein cara, A gente vai conseguir não hein, mas vamos ver cara, continuar a sonhar velho, Bora aí né mano, tem que ficar feliz agora, porque a gente viu, que vamos ser convocados pra seleção, Uma ótima notícia, e próximo jogo vai ser já né, contra, quem mesmo? Paraguai, não lembro, Mas estamos na seleção cara, o que importa é isso, e bora lá, Bom, tudo que eu tô vendo tem a posição de segundo atacante ali né, e tem meio ofensivo também, Gostei, gostei da formação cara, acho que essa formação progrede mais do que, Aquela do 4-5-1, que a gente jogava no, é, Monschei lá de bar né, Então vamos ver, Bora lá então, quando eu entrar eu volto, La Liga, Enfim, estamos aqui, E agora, parece que eu vou ficar só assistindo mesmo hein, 87 minutos, A bola não saiu, E eu vou ficar só assistindo mesmo né, Peira de tempo, Nem entrei mano, Zero a zero, Beleza, começou aí, As eliminatórias né, Pra Copa do Sul mano, Copa do Sul não né, Para Copa do Mundo, E são 8 participantes aí, São 2 grupos né, 4 em cada, Vamos ver no que vai dar aí, Espero que a gente se classifique mano, Vai ser difícil também né, Ainda mais contra esse jogo contra o Uruguai, Meu Deus do céu, Eu sabia que ia ficar uma coisa ruim, Mas de boa, Estrear na seleção mano, Meu primeiro jogo velho, Na seleção, Caraca, Esse não tava esperando hein cara, Mas tamo aí, Fomos convocados, Ainda bem que a gente conseguiu chamar a atenção ali, Do técnico cara, O homem é que tá na seleção aí, Júlio César, Naldo, Thiago Silva, Mário Fernandes, Bruno Pérez, Davi Luiz, Casemiro, Nossa, Tem o Diego Ribas, É sério isso? Caraca, Alex Teixeira, Eu, E o Diego Farias né, Comparado a habilidade dos caras, Eu não sou nada aqui, Cadê o Neymar, Ah que é o Neymar no banco, Por que? Ah, Setinha é ruim, Não fala isso não velho, Pessoa o Neymar no banco, Tá maluco, Mas vamos lá então, Partiu aí, Jogo, Contra Uruguai, Quero fazer uma boa partida cara, Ponta esquerda é isso mesmo? Nossa, Por que não botaram como meio ofensivo, Não entendi isso, Mas de boa, Na verdade é segundo atacante né, Me enganei ali, Não é ponta direita, Esquerda não, Vamos lá, Estadão da Luz, Portugal, Camisa 18, Pelo que eu vi ali né, Acho que era eu mesmo, Camisa 18, Vamos ver, Não sei, Agora fiquei confuso, Isso aí, Camisa 18, É sempre 18 ou 21, Incrível, Olá a todos, É um prazer de ofício estar aqui, Mauro, Quais são as suas considerações, Hoje é um jogo de um erro só, Que pode ser fatal, As equipes tem que manter, A excelente margem de acerto, Tentar dominar o meu campo, Para chegar a uma grande vitória, Teremos um jogo de baixo de chuva, Segundo a previsão da meteorologia, Segundo a previsão da meteorologia, Só reconheci o Thiago Silva ali, Oh, Oh, Yeah, Yeah, E aí, É um prazer de 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 de... . É isso aí mano, vamos lá, dá um pontapé inicial, a eliminatória da Copa do Mundo, espero que dê boa hein cara, são seis rodadas também né eu acho, gola da Liga dos Campeões se não me engano, vamos ter bastantes oportunidades aí para nos classificarmos, e é isso aí cara, vamos lá. Partiu, Brasil-Uruguai, olha o placar velho, por que não botaram aquele placar na Primeira Liga velho, como é que fica mais top, vou viajar em, vou botar o placar de Primeira Liga em eliminatória, tá certo. Tá todo mundo apertando a marcação hein, já que tá com ela, segue o jogo. Que é isso rapaz, falta o violento hein, vinte, vinte e nove minutos de jogo em quase nenhum momento ainda né cara, decidi que segue desenvolver alguma coisa depois dessa falta aí. Ah, eram os dois na bola velho, caraca, faltou comunicação ali hein, aí não pô. Boa. Pichinho no chão. Boa. Será? Uuuuh, que isso velho, sou fácil já. Estreano com gol na seleção. é ruim que depois que eu vi que o cara tava livre ele para tocar eu já tinha chutado né se eu cortasse ele ia fazer uma alambança olha só de cabeça mentira chute isso o o man o e eu e eu faria boa mano não conhece caro e tá lá o azul pra nova Caraca, mas que vocês... Nossa, o cabeceiro não foi, velho Caraca, meu Boa, Diego E tá lá, mano 1x0 em cima do Uruguai Caraca, o rodeiro pegou Tá lá, boa O cabeceiro não foi lá essas coisas também, né, velho Tá bom, eu dei pro gol 1x0 Boa Caraca Que filho da mãe esse goleiro Caraca, eu dei mole agora Eu já tinha apertado o xixi, velho Era pra ter chutado ali Como é que eu pude fazer isso, cara O goleiro safado Uh, quase Cara, tô sentindo que meu gol vai sair hoje, hein, cara Meu gol O primeiro gol da seleção vai sair hoje, hein Se der Caraca Que partido o Brasil tá se fazendo aqui agora, hein Foi só uma cochilada pra tudo Pô, dei mole ali, pertei xixi, desapertado, achei que ele perder a bola Pô, pertei xixi pra marcar Acabou fazendo um pido ali Mas tá bom, pelo menos estamos ganhando de 1x0 O goleiro vai continuar assim Manter resultado até o final Agora que você tá com ela, procura alguém ou na esquerda ou na direita Mas que jogada, velho Ah, eu tava mais pra frente A gente tinha noção onde eu tava ali Que tá improvisado com a jogada do Malu Alex Teixeira, eu acho Onde é que cruzamento caprichado Boa, isso aí, mano, fraquinho Difícil se ela pegar, velho Olha só de voleio, mas muito errado Isso, pega, eu saio não Boa, mano Acaparei o saio ainda Ah, cara Dei mole também Ficionei errado ali A seleção tá muito boa, velho Do que eu tô vendo aqui Caraca Defesaça, mano Cavani Acho que eu vou sair agora Foi uma boa partida minha Bom primeiro tempo que eu fiz No segundo tempo Quase encostei na bola Que defesaça do Júlio César, hein, velho Entrou Paulinho no meu lugar Vou até... Não, deixa assim, velho Que defesaça do Júlio César Brincou, mano Na moral mesmo, hein Caraca Se vira o cabecês, quase E que lançamento do Paulinho, velho Perfeito Dá a defesa do goleiro também Mas tá aí, mano Boa 1x0 em cima do Uruguai, velho Começamos bem já, hein Meu jogador, Diego Farias É claro, mano Consegui fazer dois remates E é isso Vamos lá, próxima partida, mano Beza, estamos aqui de volta na La Liga Ih, agora tô com a setinha vermelha Espero que eu entre nessa partida, né, cara A outra partida ficou de 65 minutos a 90 minutos A bola não saiu E não consegui entrar de jeito nenhum Se bem que eu não sei se eu ia entrar, né Qualquer jeito, mas... Sei lá Partiu agora o jogo contra... Hum... Getafe E depois tem o Leganês De Paraguai, beleza? Bora lá, então Eu nem dei uma olhada aqui na habilidade dos caras Os caras nem são tão fortes assim, né, cara A gente vai ter muito problema essa temporada aí Os caras não são bons, velho Minha camisa 10 daqui Ou abra Trinta anos já Nem sei quem é, mas de boa Vamos lá Beleza, era a peça que eu vou entrar agora Entrou como segundo atacante Isso mesmo E bora lá, mano Partiu o jogo aí Não consegui a tafe Espero que dê boa, hein Setinha vermelha Afinal, a gente faz alguma coisa, né Boa Aqui mesmo Hummm Muito errado, cara Eu cortava a luz pra cima ali, mas o cara tava na cola Tá bom Primeira pegada na bola, já foi um chute pro gol Tá ótimo Boa Boa jogada Ah, eu tava impedido Ainda bem que não foi Os caras, bom goleiro Isso aí, mano Caraca, perfeito passo Ah, não acredito que eu te perdi essa chance, cara Simplesmente ter puxado pra trás e batido pro gol Ou ter tocado Caraca, velho Boa Boa Ah, velho Caraca Boa, boa, time Tá desenvolvendo bem o jogo Boa Ah, se eu tivesse cortado pro gol Ah, se eu tivesse cortado o batido aqui no canto Boa Jogo agora contra o Paraguai Caraca Agora já tá bem melhor Agora Pô, não queria jogar com essa setinha aí Mas vamos ver Neymar titular agora Pela primeira vez vai jogar com o Neymar Vamos ver no que vai dar, hein Partiu É dado a fita inicial O melão tá rolando Putz, deu sorte que o cara não tocou no meio, senão Era caixa Não vai perder essa chance Cruza, meu filho, cruza Não Boa, Julio Cesar Caraca Boa Lucas Barros Caraca Que defesa Não Caraca De novo Lucas Barros Ah, não Foi o Santa Cruz agora Caraca Que isso, hein Pancadaça Travessão Boa Que passe Que passe, filho Ah, não Que passe, mano Boa, Diego Farid Esse cara é bom Nem sei quem é Se alguém souber me falar quem esse cara é Felipe Coutinho Vai Vai Podia ter tocado pra mim Mas foi uma boa Foi uma boa jogada Felipe Coutinho, claro Caraca 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 Chutaço Será que foi Será que foi Três minutos de acréscimo Três minutos de acréscimo Está demorando, hein Cara É demais, ó Está demorando demais Já essa acréscimo Deu tempo pra eles fazer gol Da arrancada Da arrancada Errar chute Já tá nos acréscimo Acabou Acabou Que isso Acabou Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo De um jogão até agora Tô gostando Mas é o ruim de jogar em um time Em que você Joga com três atacantes, cara É ruim, né, cara Porque quase não aparece no jogo Você sendo atacante Em um time que joga com três atacantes É dureza Por isso quando um time Que tem três atacantes Eu gosto de jogar como Meio ofensivo Dá pra organizar mais o jogo, né Mas o que é até bom pra seleção Não pra mim Mas pra seleção toda Vou jogar ali Que às vezes eu posso fazer uma cagada, né Jogando com um meio ofensivo E alguém pode estar fazendo uma função melhor do que eu, velho Vamo lá Segundo tempo aí Caraca, que lançamento do David Luiz Que isso, Neymar Não Aí não, né, velho Vai Boa, Felipe Coutinho Caraca, que apelação, hein, velho Infelizmente também não vai contar com uma assistência de um outro Porque a bola bateu no maluco Dá mó raiva isso Mas a diferença ainda é com o ideal Mas aí Os três gols até agora da seleção Participei Os três Indiretamente Mas participei Lá no canto direito Não tinha goleiro pra defender essa bola Tá aí, mano Dois A zero Estima do Paraguai Boa Acho que eu vou sair agora Acho que eu vou sair agora Isso aí, hein, pra entrada do Gabriel Mito Jesus Boa partida minha, velho Só tinha azul, não dá pra fazer muita coisa também não Até que fiz muita coisa Passa a mão dos dois gols E aí, meu jogador Felipe Coutinho, mano Tirei os seis e meio Finalmente, né O reconhecido aí Pelas participações direto Beleza Escalado como titular Segundo atacante Perfeito Não Só é só que eu precisava mesmo Jogar como titular E depois tem jogo contra o Peru Beleza Vamo lá então Jogo contra o Leganês em casa Caraca, esse uniforme vai confundir muito, hein Ah, dá pra jogar esse daqui, né Vamo lá Ainda bem que eu não coloquei seleção de uniforme automático Eu sempre colocava isso no PES 2014 Porque no PES 2014 não tem falha, né Foi o Konami que fez Então eles mesmo que programam lá a cor do Do time, então Fica certinho Mas aqui nos pets não dá pra confiar não, cara Sempre vai ter uma vez que O uniforme vai ser igual Boa, partiu Viu contra o Leganês em casa Estrela como titular, hein Caraca, velho Pô, da raiva, você faz gol de cabeça, máquina, velho Dá pra ver que eles só buscam isso, velho Fazer gol de cabeça Tá lá Putz, cara Peixinho, golaço 1 a 0 Do Leganês Sacanagem isso, cara Que isso, cara Pô, no chão, cara No chão Tava perfeito Pô, desagerou, mano Boa Vai, Garcia Faz Boa, garoto Me roubaram de bola minha E tá lá Sérgio Garcia, mano 1 a 0 1 a 0 Boa Primeira assistência aqui, cara Estrela como titular Uma assistência Boa, Sérgio Garcia Excelente finalização Tá lá 1 a 1 Que jogão, velho Que jogão, velho Que virada, velho Boa Que jogão, velho Caraca Olha só as pancadas que eu dei A bola atravessou Caraca Valeu, Sérgio Garcia E ele pegou de novo Muito bom Gostei do entrosamento, hein E tá lá, mano Caraca De todos os gols que teve hoje Eu não fiz nenhum Dei uma assistência só Mas participei de todos, cara Incrível Boa, Sérgio Garcia Caraca, foi mal Eu tava passando reto Ele veio Pra cara não saber que ia pegar Não, não, não Isso não, cara Que isso Que assistência deu pro cara, hein Tá de brincadeira? Pô, pra que não me tirar, mano 89 minutos já Acabando o jogo, filho Me deixa quieto aqui, pô O jogo tá tão bom Eu rodei o campo inteiro essa partida Eu não tinha... Não tinha fome, cara Não, 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 não Isso Boa Ganho de virada do Leganês Belo resultado 2x1 Tá aí, Sérgio Garcia Melhor jogador da partida Tirei 6,5 Ele 8 Dois gols Uma assistência minha Bela estreia Como isso lá, hein, velho Mano, eu nem envio essa partida Contra o Peru, não Mas já que a gente não conseguiu Jogar a primeira partida A gente não entrou Então vamos jogar, cara Partiu o jogo contra o Peru, então Pra gente finalizar o vídeo A gente não entrou no primeiro jogo Não adiantou muita coisa, então Vamos jogar aqui, beleza? Pra gente finalizar aí na seleção A gente tá indo tão bem, né, cara Espero continuar indo bem A gente tenta fazer um gol aí Nesse jogo aqui, cara Quem sabe? Vamo lá Setinha amarela O Paulo Guerreiro tá ali, hein Fugiu do... Anti-Doping Vamo lá Certinho ali no mapa Vambora Aqui mesmo, hein Caraca, horrível Não dá pra fazer esses chutes ainda não Ainda não Que grande chance pra contra da casa Será que agora vai? Foi pro gol, mano Mais baixo é melhor, né Caraca Belo chute agora Olha ele no mapa E vai dar um gol De cabeça Caraca, em cima do goleiro Mirei pra trás Tipo Esse canto de cá Mas tá bom 3 finalizações Em 20 minutos Tá ótimo Com essa categoria de poder ser até centroavante. Boa! Ah, velho! Tá bom, tá bom. Ah, cara! Acabei de saber o Gabriel Jesus e ele também. Oh! Que isso! Que jogada, mané! Eu ia jogar o lateral direito que eu não sei quem é, ainda sou o Danilo. Boa jogada. Caraca, mané! Aí me quebram, né? Literalmente. Oh! Já vi esse cara em algum lugar. Vai! Caraca, mano! Custei bem agora, hein, cara! O goleiro fez uma melhor defesa. Fist que saco. Ó, o guerreiro, pega gente. Iuuu! Boa! Fiz uma mãozinha de vegetal aí. Mas, tamo é preciso pra me tirar, né? Felipe Coutinho Felipe Coutinho Felipe Coutinho